Olá pessoal, um inscrito meu me pediu para falar mais sobre lastro. Bom, antes de mais nada eu queria dizer que lastro é um assunto muito delicado na marinha mercante, né? É preciso entender a estabilidade do navio, é preciso estudar bastante estabilidade. O lastro, ele pode servir de várias formas no navio e tem que ser feito como um acordo entre o imediato, o comandante e o chefe de máquinas. Por quê? Porque o lastro de respeito ao carregamento, não é só o lastro, a estabilidade em si, vamos falar assim que fica melhor, não é só o lastro não, a estabilidade como um total, ela leva em conta o carregamento do navio, o lastro do navio, transferências de óleo de um tanque para outro, óleo de combustível, e também os espaços vazios no navio, aqueles espaços onde não tem nada, não tem carga. Então você tem que fazer todo um cálculo de estabilidade e a qualquer momento quando o chefe precisa fazer alguma transferência de óleo, ele tem que entrar em contato com o imediato e o comandante. Os três de comum acordo vão dizer o que tem que ser feito. O chefe vai se explicar, vai dizer por que ele tem que fazer transferência de óleo, aí o comandante vai tomar medidas para evitar que o navio aderne ou que perca a estabilidade, principalmente se estivermos navegando no mar bravo, no mar violenta. Quanto ao lastro feito em plataformas, é um assunto muito mais delicado, porque o oficial que trabalha com lastro em plataformas, ele passa praticamente direto em cima do lastro, controlando o lastro. É muito mais complicado, muito mais difícil do que o simples lastro na marinha mercante. Porque é simples, não é tão simples assim, mas eu digo que na plataforma é preciso que o oficial responsável pelo lastro esteja direto lá tomando conta, porque vão ser aplicadas as mesmas leis de estabilidade. E plataforma, convenhamos, que é uma coisa muito mais perigosa de se lidar com um lastro do que um navio. Embora ambos tenham seus prós e seus contras, ambos tenham suas dificuldades e facilidades, e plataforma, não é por menos também, tem as suas variações. Então, um inscrito me perguntou aqui para falar mais sobre lastro, porque ele tinha dúvidas. Mas eu preciso saber qual é a intenção dele com o lastro. Se é para plataforma, se é para navio, se é para mercante, porque a minha área é navio e mercante, eu nunca estive embarcado em plataformas. Mas eu sei que todos esses cálculos de estabilidade, todos esses cálculos de lastro, baseiam-se no cálculo de estabilidade. Certo? Então, minha resposta para o escrito é, depende da situação. Cada caso é um caso. Não existe uma regra de ouro, uma regrinha tipo fórmula de Bhaskara para a equação de segundo grau. Não, não existe uma fórmula básica para fazer um lastro perfeito. Isso não existe. Cada caso é um caso. A todo momento, você precisa mudar a posição do óleo, você precisa transferir óleo. Tem um tanque secando, o navio começa a adernar, você tem que transferir óleo para deixar o navio correto. Principalmente, como eu falei antes, se você estiver navegando no mar, revolta. Então, é essa a minha resposta para o escrito. Estude estabilidade, você vai entender o que eu estou falando. Eu não sei bem qual é a sua intenção em aprender mais sobre lastro. Não sei se você é estudante, se você é estagiário, se você está na EFOM. Mas, se você se interessa por essa situação de estabilidade, cola na estabilidade. Nos meus vídeos anteriores sobre o assunto, eu deixei algumas apostilas, alguns livros, onde vocês podem se interar mais sobre estabilidade. E façam exercícios. E lembre-se, cada caso é um caso a ser estudado. E cuidado, porque estabilidade pode botar o navio no fundo ou quebrá-lo se o mar estiver bravo. Ok, amigos? Então, era isso o recado. Espero ter respondido a pergunta do nosso inscrito. Muito obrigado. Continuem apoiando o canal. Assinem os canais da Resistência Científica. Inscrevam-se aqui no canal. Deixem o like. Ok? E vamos juntos. Agora, como quase... Estou quase nos dois mil. Vamos juntos aos dez mil. Me ajudem a chegar nos dez mil inscritos. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Fui!